Anteriormente em estar no altar... Última festa. Última festa, e aí? A gente achava que não fosse deixar de lajeir, né? Aí, vamos lá. A gente já tá há mais de uma semana montando. A gente pode fazer uma boa equipe, eles vão querer realizar o seu sonho, o meu sonho. Eu sinto isso com a minha equipe. Tá todo mundo dando sangue pra fazer com o projeto que a gente criou. E aí? O Arthur representa o meu passado, o meu futuro, o meu presente. Vai ser o pai dos meus filhos, avô dos meus netos, quem vai sempre me apoiar, me amar. E vai estar comigo nos momentos difíceis, nos momentos de alegria. Ele representa um herói. Falo pra ele que ele é meu herói. Ele vira pra mim e fala, Tássia, quando você estiver comigo, não preocupa, que nada vai acontecer com você. Aí eu fico rindo na frente dele, mas eu acredito que seja isso mesmo. Que quando eu tô do lado dele, nada vai acontecer comigo. Ele é tipo um herói. Um amor da minha vida. 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 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Não, não, é só pra passar a pessoa aqui debaixo Porque a gente não consegue colocar teste também Ó, dois naquela lateral, duas aqui... Não, não, é só pra passar a pessoa aqui... E aí E aí E aí Por favor, quando a gente for passar com os móveis, vamos passar por fora aqui pelo cinza, tá? Ou pela pista, se tem... Como é que tá a pessoa aqui pulando nessa área? Maravilhosa, lá da senhora É a mesma coisa, só aqui já sai de tudo Da hora de ser menos de pé, né? E aí 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 Eu acho que tá achando grande Eu acho que eu tô tão passada, eu tô tão nervosa Eu tô achando tão grande, mas não tô entendendo Isso aqui não dá pra ver no escuro, né? Não, ali vai flor, vai descer Não, mas esses finhos... Não, não, vê ele sobra, ele tem outra coisa No meio aqui também tem mais seis gaiolas Três gaiolas de flor Três gaiolas de flor Sabe aquela do Bart, você não gostou? Cava verde Ah, vai fazer toda de branca Tem? Tem Tem flor? Tem flor que você levar pra uma casa, da lua de mel, cinquenta Faz uma foto aqui, ó Ó Ó Ó Ó Ó Vai ter de bêbado tendo essa ideia que eu tive Aí, olha o meu noivo Que maduro Olha o que que eu vou fazer Eu não viro muito, eu vou virar só meu corpo Trocar a mão de boca e dar um abraço pro meu pai Isso Mas isso vai ficar esperando aí Isso Cumprimenta ele Cumprimenta ele primeiro Uma foto não sei Isso E daí ele entrou desse lado Aí a Inicatácia já trocou o meu sozinho Aí agora dá tchau do meu pai Aprendeu, hein? Aprendeu, garoto Aí ele tem que dar um beijo na minha festa Beijo E vem pra cá Ah, hoje já vi, nossa Hoje o negócio aqui já transformou E hoje é impressionante Eu cheguei aqui, entrei Não tinha esses móveis Agora virou Tanto que você mostrou só a placa, né? Agora olha o ambiente com a placa Tudo muda em minutos Minutos Amanhã então deve ser em segundos, né? Gente, aqui é uma massa branca de flores É uma equipe trabalhando numa energia tão boa Só a gente boa, os móveis já estão todos à costa Mas eu só vou cantar Não me esquecei também Outra coisa é a sua entrada Porque essa luz aqui é uma coisa mais alta Eu vou cantar Eu vou cantar do jeito Eu vou cantar com a luz mais suave Pra fazer o drama na hora que eu entrar Porque o povo tá esperando a cadela sua A flor vai tá aqui, Júnior A flor vai tá aqui, ó Entendi Porque a intenção era essa Porque o povo deve tá achando que esse drama vai ser uma caverna de flor Eu não queria Eu queria uma coisa moderna Justamente eu quero luz, cristal, cinza e é isso Não sei Estou assim, maravilhada É, nós faz a luz Olha isso aqui, ó Maravilhada, gente Que emoção Olha essas mesas imperiais Não, essa mesa Eu quero quando vim lá Agora eu tô começando a fazer aqui Vamos ver, né? Agora a função de... Ele fica preocupado com cor de pingente E o senhor tem que resolver não resolve Calma aí, vamos... Gente, não é uma coisa assim, tipo... Filho e mentira Deixa eu te falar... A vela, ela não tá acudendo Mas será que ela tá se... Daí será que não é legal então de repente vocês dois ligarem pra ela agora? A gente fala De boa De boa De boa De boa E além de não tá funcionando Bom, daí tudo bem Porque foi muito bonito, ó Porque eu só não quero que ela chegue depois, entendeu? Ah, mas por que a vela não tava acesa? Por que que não tava acesa? É melhor falar Antes que você fala, a pessoa vem preparada De não acender as velas Não, a vela não tá para nascer Só metade das vacas do acolhado Vou aplicar tudo aí, entendeu? Tá vendo? Aqui, ó Com vela ou sem vela, o brilhozinho É o mesmo Não é uma coisa que a gente tá ganhando Acho que a gente tá ganhando Tem mais do que ganhar Eu queria ver se tudo bem se eu tô aqui pra tirar Essas bebidas, entendeu? Então desse lado não precisa Deixa pra lá Entendeu? A gente deixa escondidinho ali Na hora que vier A gente tá lá Porque você não gosta Os ladrinhos são 17 cada hora É, mas não precisa É 17 cada dia, 34 Mais duas páginas Que vai dar umas 40 pessoas Cozani Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu acho que é o vestido que eu sempre sonhei Gente, quando eu provei o vestido pela primeira vez, a tela, eu fiquei chocada Porque sabe assim, quando eu falei pro estilista pra desenhar o meu vestido Você fica com o pé atrás assim na hora que você vai voltar pra provar a primeira vez Eu vi o desenho, eu provei o desenho, mas você fala Nossa, eu não sei como que vai ficar na hora Apesar de que eu sou boa pra visualizar isso Quando eu cheguei E provei a tela pela primeira vez Eu olhei pra minha mãe Eu falei É tipo o que eu queria Hoje a gente já vai ver o vestido no tecido Estamos em Londres, né amor? Não pode jogar Se não, na cara nem morre Mas já tem Vem cá, vem perto E olha que não tá tem perto não Se você olhar bem de pertinho Você vai achar um pouquinho As suas iniciais ali Mas mostra uma aqui Tem toda estratégia As pessoas tem que chegar perto Descobrir os elementos Do seu vestido É como se ele contasse uma história De longe E quando você chega perto Ele aprofunda a história No tecido ainda mais Maravilhoso Se na tela já tava daquele jeito Exatamente Eu vou me armar no local E talvez eu vou entrar numa van Que daí a gente, sei lá Achar um carro aberto Sem ninguém Eu vou em pé E aí eu deixo Eu não tenho nem palavras É o que eu sou Eu nem acredito que eu tô fazendo O que eu sinto só aí Só que assim Só que assim O que segura tudo bem É assim É aqui ó É na cintura amor Não é nem na tela É isso que normalmente você segura o que? E a graça É Exato E por isso que o cor Você tem que ser tão perfeito É Pra dar o cor É tudo aqui ó Exatamente O peso é aqui Super diferente Tá? 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 Tá Tá a minha cara Diferente ou no mesmo tempo clássico É Então Princesa mesmo O véu pai A beleza é o vestido Não é o véu A beleza é a noite Pai Você não vai dar print não Eu já pensei Você não vai dar print não Eu quero saber de você A gente tem que botar algumas camadas aí Eu acho que vai dar uma É Porque também tá muito Chia É Agora tá bom Agora posso Olha a gente Não vai ter nenhum cintinho Isso que faltou costura A gente não põe nada Já encaixa assim né Não Nossa Nada Aproveita vai É pelo chão É pelo chão Olha isso gente Eu não consigo fazer isso não Se eu descer o fio É um vestido que realmente consegue ser moderno Clássico Sexy Feminino Comedido Princesa Tudo ao mesmo tempo E tem a minha personalidade Quem vê o vestido gente É muito minha cara Então se é isso que eu posso falar Na hora que as pessoas baterem o olho É minha cara Pode ser que elas não me imaginem entrando assim Quando elas baterem o olho elas vão falar Tássia Meu Deus Tipo É o que eu sempre imaginei Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 casa, são os valores que os meus pais me passaram, me ensinaram, então, ao mesmo tempo que eu estou com o coração apertado, eu estou muito feliz, eu estou muito empolgada. Amém. As meninas, gente, os da minha lática, Rânia, vem me ver, vem me ver, senão o Elisão não vai deixar você me ver. Você acha que eu estou igual uma princesa? Você vai entrar linda, maravilhosa? Vai? Ela vai entrar, ela vai levar a aliança. Vem cá. Seu cabelo está lindo, deixa eu te arrumar, você está bem linda na hora. Sua mãe está bonita? Está todo mundo lindo? Sua mãe está bonita? Sua mãe está bonita? Amém. 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 Ele entrou? Não. Mas tudo bem. Tá lindo. Tá lindo. Aqui a princesa. É hoje, minha filha. É hoje que casamos você. É hoje. Ave Maria. Maria. Rá Sia Pena A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que eu tô casando de novo. Prazer, chefe. Bom demais, parabéns pra vocês, tá? Que vocês sejam muito felizes aí. Vamos lá com a gente. Vamos fazer a carne aí, vamos lá? Que vocês se compreendam. A tua cor ainda é perto. Eu te imagino, eu te conserto. Eu faço a cena que eu quiser. E te dá... Que te dá certo. Quando eu saí com a glória do seu corpo. Vamos lá com a gente. Que te dá certo. 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 E o culpado fui eu. Vamos lá com o Danilo, do isso, um piso. Não, trinta, agora passa o jantar. É, agora não. Vamos lá. 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 Que Deus permita que vocês constituam de fato uma família que vive autenticamente aberta para a realidade da graça, do amor e da misericórdia. Permaneçam unidos no amor e coloquem sempre a esperança em quem nunca nos decepciona. Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. 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 Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta